Música Aprenda como criar personagens 3D ultra realistas, tanto para animações multi-gráficas no estilo anime ou qualquer outro gênero, como também para a criação de jogos digitais, com poucos cliques através do MetaHuman Creator, que é um programa totalmente gratuito e roda em nuvem, ou seja, não precisa instalar nada no computador, independente de qual seja a configuração do seu computador, ele vai rodar tranquilamente. E no curso totalmente gratuito abaixo, é ensinado passo a passo como criar diferentes tipos de personagens, enviar para outros programas 3D ou até mesmo para engines de jogos, como a Unity Unreal Engine. Então acesse já o curso. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Human error Evolution This is the future Evolution This is the future This is the future This is the future Transcrição e Legendas Pedro Negri